MÚSICA Direita com velocidade do Tirica no fundo, se pegar, leva a perigo, cruzamento na grande área Cametá afastou, rebote do Iago, bem de frente, levou pé direito, Everson Olha o Iago, uma bomba, e hoje bola perigosa 47 minutos, já não tem tanto gás assim o time do Figueirense, já cansado A exceção do Iago que escapa aqui para a esquerda e manda direto para o gol, para a defesa do Iago Ninguém toca na bola, vai ficando do outro lado para o Robinho, arrumou para o Iago, cortou para dentro O grande lance do Iago para fora Que lance bonito do Camisa Desviou no Carlão, escanteio já cobrado, o Grêmio prende bola no campo de ataque Na grande área, na chance, cruzamento, bombou, passou, vai pintar, tentou, Caio Bateu para fora Jailson, belo lance, cabeça erguida, passadas largas, tocando com o Iago Everson, pé de cruzamento, tem cruzamento, Everson, girou bonito, girou para fora Queba, giro bonito para cima do Bruno, acelera o jogo do lado esquerdo Iago, com espaço para o cruzamento, levantou, bolanhos de cabeça Estava desequilibrado, mas a bola foi na direção No gol, mas subiu demais Tiro de meta Iago vai trocando bola com o zagueiro Fred Ih, rapaz, fecha a perna, Macton Tomou a caneta, vem para o jogo, Iago Bolanhos, a posição é legal A opinião do Batista Vira aí a pintura do Iago, a caneta no Macton Mas o Renato já vai fazer a primeira alteração Vai sair o Negueba 77 E entra o Tayruane, o Tay Sandals Falta perigosa a favor do Grêmio Expectativa aqui em Florianópolis Partiu Iago no capricho Gatito Sobra de bola, Iago aqui na esquerda Vai para a jogada individual, Iago Mais com Silva na marcação Ele vem por dentro, consegue o cruzamento A bola vai embora Faz uma linha de quatro, marca O Figueirense tem que ter paciência e lucidez Para tentar fazer mais um Porque o Náutico mentalmente Me parece que é um time derrotado Ó o cruzamento Tentativa do Iago Essa bola lateral consegue tocar o Felipe Bocão fez o corta-luz Levou vantagem, já passou pelo Jorge Henrique Aí a velocidade do Bocão A cobertura do Iago Everton Senna Mais lançamento, a tentativa lá pela direita Em Cícero, o Carlos Eduardo Iago protege Eric Roubada de bola do Iago Afirmou que contratou o lateral direito o Bufarini Já concluo a informação A tentativa do Kelvin Cobertura Um desarme Com muita habilidade Tranquilidade do Iago Tem Vitor Luiz Tem Diogo Barbosa Bola lançada para o Sassá Na grande área Domínio do Sassá Levando para o fundo O cruzamento A chance do Pimpão Chega para a cobertura Iago E na sequência Tirou o time O Figueirense Bola trabalhada no meio Tentativa do Dodô Tocou na direita Lins Não consegue o cruzamento É escanteio para o Figueirense Teus Vander Tenta na habilidade Bola pega no Vander Sobra limpa para o Grêmio Tone Juninho Macton Tenta o drible Foi exarmado Sem falta Melhor para o Iago Este é o Guilherme Baixou a cabeça E vai embora Conseguimos a dupla marcação Os dois dribles Na sequência Já são 54 gols Sofridos com esses dois Bausa ficou Muito bravo Mas entrou em campo Olha o passe Agora para o Thiago Meios Cobertura do Iago Negueira Tocou para o João Paulo O passe na frente Para o Derley E o cruzamento Na pequena área Iago Chegou para mandar A bola para fora Inversão para o Thiago Botou bonito no peito Cobertura esperta Do Iago Chegou forte O Jean Silva Empurrando Banhos O jogador do São Paulo Trabalho de bola Do Bruno Na frente com o Centurion Marcado pelo Iago Muito natural Isso acontecer Nas categorias Quase Aquilo que o Leonardo Relatou Ele foi mal Mal avaliado Por alguém No Corinthians Hoje Está aí no Figueirense Boa roubada De bola do Iago Leva para o fundo O cruzamento Era para o Enam Foi bem no lance Ali o Felipe Matheus Na sequência O passe errado Retoma o Figueirense Com o Iago Marco Antônio É um volante De marcação Porque a gente percebe Que Vamos ver Se contra-ataque Pois não O rival O Iago Recuou ali Para o Thiago Rodrigues Figueira tenta A triangulação Jumiano erra Depois divide Iago recupera Vai para o chão Carrinho Entrada fora Mas não consegue Passar pela defesa Do Cristiúma Isso aí Vai irritando o torcedor Robinho Chute Para o gol Bola perigosa E aí o Iago Com tranquilidade Dá uma Duas olhadinhas Ali Domina E busca o lançamento Aqui para o Enam Corta a Jussane Mas Enam Só que efetividade Só do Boa As melhores chances Dessa segunda etapa Foram do Boa Esporte Arrisca tudo o Figueira Jorge Henrique Boa bola Vem para jogar Do Iago Botou na frente Vai para a cara Do gol Carmo Elias Grande bola do Robinho Passou o Elias Aliás o Iago Vem cruzamento Bola para a área Jogo das quartas de final 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 Que é viajar na quinta Para o Equador Ficar uma semana Para se preparar Para se ambientar Para o jogo Contra a LDU Originalmente As quartas de final Seriam no final de semana O Grêmio antecipou Iago Lançamento Para o Bolanhos Final da Copa do Brasil Everton Saiu da ponta Foi para o meio Iago O lançamento Na direção de Miller Bolanhos Ajeitou o Equatoriano Tentou o lance individual Último toque Tentou o giro Guilherme Foi desarmado Insistência com o Jailson O Grêmio permanece atacando Roda esquerdo Vem com o Iago Vai para cima Deu uma gingada Buscou o lance individual Bonita Jogada no meio de três Conseguiu o escanteio Saiu o Iago Puxou com a direita Bola 18 Ficou em uma expulsão Os quatro do segundo tempo De o Náutico Sentiu o golpe Jorge Henrique Cruzamento Bruno Alves Iago Tentou o toque no Enan Dominou no peito Botou no chão Deu as canetas ali do Evandro Para o Iago Para o Dudu Vieira Olha como está difícil Tocar essa bola Iago com o Juliano Tem cruzamento Enan Limpou Vai para a cara Do gol de pico Enan Iago Boa jogada Robinho Jorge Henrique Bola para trás Ele fica Jornal do Internacional Figueirense Giro O jogo com o Marco Antônio Lá na esquerda Para o Iago Iago com o Robinho Ele traz para a perna direita Faz a metida de bola Para o Enan Bolão Enan bate Ela passa Por cena Mas a bola sobra Ou sobrava ali Para o Figueirense Conseguiu rebater O Pedro Bambu Aí vai o Iago Iago contra o Carlos Eduardo E o Carlos Eduardo Abertura lá na direita Para Felipe Matheus Tem jogo no corredor Ali com o Wesley Aí o lançamento Do Jussane A bola é boa Bem postado também Atento na cobertura No posicionamento defensivo Ali fez o desarme O Iago Tá buscando o jogo pelo meio Magno Alves De primeira Tentativa com o Alex Amado Vai perto na cobertura O lateral Ao Iago O Iago Do Jussane O Andan Do Jussane Do Jussane Do Jussane Do Jussane Cobertura Do Jussane Do Jussane O que é isso?